Novo lugar secreto na atualização do Brookhaven E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Moneizinho Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Hoje, vamos estar falando sobre um lugar secreto que acabou de chegar nessa nova atualização do Brookhaven Então, eu já peço pra vocês verem até o final do vídeo, isso é muito importante Pra você estar entendendo tudo certinho sobre o vídeo, galera Então, bora lá! E bom gente, hoje vamos estar falando sobre a nova atualização Como vocês sabem, aqui no Brookhaven, galera, no dia 26, acabou de chegar uma atualização Galera, que a gente consegue trocar o tema do mundo do Brookhaven, galera E sim, galera, se vocês imaginassem se chegou um lugar secreto, vocês acreditam? Sim, galera, chegou um lugar secreto bem aqui, nesse mundo aqui dos prédios Então, é muito importante você vir até o final do vídeo pra estar entendendo tudo certinho E tá fazendo o nosso desafio dos 5 segundinhos Que vocês vão se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho em menos de 5 segundos Então, vamos lá! Em 5, 4, 3, 2, 1 Se você conseguiu, meus parabéns, comenta aí embaixo Eu consegui, que eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário, tudo bem? Então, gente, bora lá pro vídeo, galera! Nossa Senhora, é tanta coisa aqui nessa cidade, né? Vocês podem ver que realmente ficou uma mudança gigante Eu vou estar tirando rapidinho pra vocês verem, olha só, como que fica Sem os prédios e agora com os prédios Meu Deus do céu! Eu achei muito lindo e agora eu só consigo usar o Brookhaven com essa cidade aqui, né, galera? Parece que chegou a nova cidade, só que não, né, gente? Mas tá muito perto de estar chegando a nova cidade aí Isso que é uma coisa que muita pessoa tá feliz E, bom, galera, muita pessoa começou a fazer uma coisa aí Começaram a descobrir sobre alguma coisa, sobre esses prédios aí Dizendo que tem um lugar secreto em algum desses prédios aqui, galera Isso mesmo! O Off-Pack, ele botou um segredo aí da agência E vamos estar vendo isso junto com vocês, né? Porque eu também não tô acreditando muito Eu vi lá no Tico Teco, né, algumas crianças falando, né, galera? Falando que tem um lugar secreto aqui nessas coisas Então eu quero dar uma olhada disso junto com vocês, né? Porque eu tenho certeza que vocês aí devem estar curiosos Pra saber se isso é verdade ou não, né? Ou provavelmente isso pode ser verdade Porque o Off-Pack adora botar os mistérios aí, né, gente? Então vamos lá, gente Meu Deus do céu, que doideira Vamos estar tentando pular aqui Ih, não consegui não, gente Será que tem como eu pular aqui? Deixa eu estar vendo aqui, ó, galera Eu queria estar subindo esse negócio aqui Eu vou estar pegando aqui um skatezinho E botar a velocidade máxima Vamos lá, ui! Consegui, galera E como vocês podem ver Eu tô aqui perto do prédio, né? Que lançou nessa atualização aqui Gente, realmente Essa atualização é uma atualização muito legal Que a gente consegue trocar os temas, galera Aqui do próprio Brookhaven, né? A gente consegue aqui, ó Botar lilás também, ó A gente tem que remover primeiro Pra tá botando aqui, ó O lilás Que vai deixar tudo fofinho, ó Balãozinho Também vai deixar esse negócio aqui Que eu não sei o que que é isso Vai também deixar, galera As árvores lilás Eu não sei se é lilás ou roxo Me fala aí nos comentários Que cor que é essa, tudo bem? E galera, realmente Ficou uma coisa muito fofa Eu amei isso daqui Mas só que tem muita coisa nova ainda Tem outro tema Que é de graça, galera Vou tá tirando aqui E vou tá botando esse daqui Mas esse daqui já é mais pra corrida Esse daqui é pra você aí Que gosta dos carros do Brookhaven Que você tem aquela Game Pass Super cara, né? Dos veículos, né? Que é essa daqui Aí você vai tá conseguindo correr Junto com os seus amigos, né? Se você quiser Você pode correr até de bicicleta Vamos lá, galera Eu vou ganhar, hein? Realmente É uma coisa muito legal Essa atualização Foi uma coisa muito doida E muita pessoa gostou, né? Eu amei essa atualização Me fala aí nos comentários O que que você achou sobre ela, beleza? Nossa senhora É muita coisa, gente Galera, realmente É uma pista na cidade inteira Que o Wolfpack fez, né? Ele é muito doido Então Vamos tá vendo, né, galera Lá da cidade Por causa que ela lá Tem um segredo, né, galera Falaram que o Wolfpack Escondeu sobre alguma coisa Da agência Então Eu vou tá explicando pra vocês, galera Antes que vocês procurem também, galera Eles ficam Em um servidor Tudo bem, galera? Tem a chance De tá aparecendo aí No seu servidor Mas eles não ficam Em todos os prédios Também, galera Esse negócio aí Do segredo da agência, né? Que fica uma foto da agência Com um negócio escrito Eu quero ver isso junto com vocês, né? Mas me falaram Que fica Em alguns desses prédios E também depende Se do seu servidor, né Você foi escolhido Pra tá conseguindo, né? Então vamos tá tentando aqui Nesse prédio Eu vou tá tentando pegar aqui Esse negocinho E vamos lá Em 3, 2, 1 Uuuu Eita Galera, isso aqui é invisível Oxe, eu não vi não, galera Eita Calma aí Vamos tá vendo 1, 2, 3 E... Consegui, galera Beleza Vamos tá vendo Se aqui já foi o premiado E não Infelizmente, galera Nesse prédio aqui Que a gente tá Não tem nada Infelizmente Mas é muito estranho, né, galera De Wolfpack Deixar a gente Tá, galera Entrando Nesse prédio aqui, né? Então realmente Isso já foi uma coisa Muito doida Foi por isso Que muitas pessoas Desconfiaram Se tinha alguma coisa Secreta Escondida, né? E já que tá Agora com a cidade aqui Eu vou tá deixando Outra coisa Pra deixando ainda Melhor, galera Mais bonito, né? Olha só isso, gente Nem parece Que eu tô no Brookhaven Tudo bem Vamos tá vendo Em outros prédios aqui, galera Que pode ter também, galera Alguma coisa da agência Porque a gente não sabe, né? Ele fica Em um prédio só Em cada servidor, tudo bem? Então você vai ter que procurar Em qual servidor Que tá aí, galera Um negócio secreto aí Da agência No seu prédio, beleza? Nossa senhora Vou tá pegando aqui Isso aqui que vai ser Até mais rápido De tá chegando Porque a pé Vai demorar muito, né? Então vamos ver aqui Se nesse aqui tá, galera Alguma coisa Gente E se não, galera Realmente Isso aqui não ia aparecer, não Por causa que ele tá Na montanha, né? Vamos tá vendo Outro aqui Nossa, tem muito prédio Aqui, gente Infelizmente Eu acho que a gente Não vai encontrar Nesse vídeo Mas tá, o recado O recado tá dado aí, galera Se vocês quiserem procurar Alguma coisa aí Mistério Sobre a agência Galera, dá uma olhada aí Nesses negócios Nesses prédios Porque provavelmente Tem sim, galera Alguma coisa aí Do Wolfpack Escondendo sobre os prédios Beleza? Mas avisando, galera Que tem servidor Que aparece E tem servidor Que também não aparece Tudo bem? Então é meio difícil De você tá encontrando aí Beleza? Mas realmente É um segredo Muito doido Sobre a agência Eu já passei por muito Spread aqui E não encontrei ainda nada Gente Meu Deus do céu Nossa Eu tô ficando triste Vamos ver Nesse daqui, galera Vamos torcer Vamos torcer Vamos torcer Ah, não apareceu Ai, que droga, gente Meu Deus do céu Eu acho que eu não tô Com sorte hoje Entrei no meu servidor E o Wolfpack Não quis botar O segredo aqui Pra gente ver, né? Bom, aqui tem três prédios Eu acho que ali Eu tenho certeza Que pode aparecer Vamos tá vendo aqui, gente Que meu Deus do céu Esse spread aqui É muito grande, né, galera? Seria bem legal Se a gente conseguisse Entrar mesmo, né? Se tivesse casa Nossa, seria Uma atualização magnífica Vamos tá vendo aqui, ó Nesse aqui, não Vamos tá vendo nesse aqui Nesse aqui também, não Infelizmente E esse aqui também, não Vamos tá vendo o roxinho ali, galera Que é o último Eu acho que é o último, né? Também não Meu Deus do céu Wolfpack Bota uma coisa aí Pra gente ver Ô Wolfpack Tadinha Eu tô triste agora Ah, o Wolfpack Me deixou triste Gente, realmente Não encontramos aqui No meu servidor Mas tem um segredo Muito doido Sobre a agência Né, gente? Que muita pessoa Falou aí, galera Que é um dos maiores Segredos aí da agência Que a gente não sabia E foi revelada Então, galera Se vocês quiserem Que eu traga, galera Pra encontrar isso Junto com vocês Me fala aí nos comentários Então, gente Esse foi o vídeo Muito obrigado Pra quem assistiu Deixa o like E se inscreve aqui no canal Pra mais vídeos E até o próximo vídeo Fui